Pessoal, aviso rápido pra vocês, o iPhone 14, não Pro, tá rolando muita promoção de iPhone 14. Se você tá pensando em comprar iPhone, pessoal, dá uma conferida no link aí da descrição, tá bom? Não sei quando você tá vendo esse vídeo ainda, mas a gente tá no final de semana agora, né? Então, pode ser que não esteja mais promoção, então acessa o link na descrição, dá aquela conferida pra quem quer comprar iPhone. Vale muito a pena, a maior parte dos magazines do Brasil também tem em frete grátis, tá? E lembre-se de uma coisa, pessoal, você que vai comprar iPhone ou qualquer tipo de smartphone, compra sempre carregador original, tá bom? Infelizmente, as marcas estão com essa questão de remover carregador da caixa, né? Por uma questão ambiental. Bom, a gente acha que é 100% causa disso, então você tem que comprar o carregador separado. E tem muita gente querendo economizar na hora de comprar carregador, e aí compra o carregador paralelo. Pessoal, a pior coisa que vocês fazem é comprar um carregador paralelo, que não tem certificação nenhuma, muitas vezes não tem nem as que é Anatel, né? O carregador é Anatel, não é em metro. Ou pode ser os dois também, não sei. Então, tem muita gente que compra carregador paralelo, e o pior de tudo, às vezes você compra o carregador paralelo, porque o anúncio tá dizendo que é original, tá um pouquinho mais barato só, nem tão barato assim, e você compra paralelo sem mesmo saber. Então, só compra o carregador em local certificado, local confiável, realmente, pra vocês não terem problema. Carregador, pessoal, estraga a bateria, estraga a placa-mãe, não carrega do jeito que tem que carregar. Provavelmente, quando você pega um carregador paralelo, você utiliza carregador paralelo, você sente que seu smartphone não dura o tanto de bateria que devia durar. Então, não cometa esse erro, tá bom? Carregador sempre original, pessoal. Não compensa, não vale a pena. Hoje em dia, você queimar uma placa-mãe de um smartphone, cara, praticamente, você pode jogar ele fora, porque até encontrar assistência técnica, principalmente em, tipo, um S23, um S22 da Samsung, smartphone Android top de linha ou iPhone, é difícil. Então, não vale a pena, por conta de um carregador, não compensa, pessoal. Você pode economizar em capinha, pode economizar em película, mas carregador, cara, não economiza. É tipo fone de ouvido, né? Fone de ouvido também é saúde. Se você utiliza um fone de ouvido de baixa qualidade, você pode estragar a sua audição. Então, carregador, mesma coisa. Você pode queimar seu smartphone sem nem perceber, tá bom? Então, fica essa dica. Vídeo rápido pra vocês. É bastante promoção de iPhone sem ser o Pro, tá? O iPhone 14 normal. Pode ser que o Pro entre promoção ou eu trago um vídeo novo. Mas, por enquanto, o iPhone 14 acessa os links na descrição pra poder conferir nos principais magazines do Brasil. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Valeu!